Sérgio Souza e o guarda-roupa sertanejo Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor sou egoísta Você agora vai decidir, qual de nós dois será o homem que você quer para viver Ah, se não posso continuar Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar Se eu tiver duas camisas Se alguém chegar com frio, uma eu darei Mas no amor sou egoísta Eu não quero sentir um sócio jamais querida Consentirei É sempre assim amigo, posso perder tudo na vida Mas o amor da mulher amada, nunca, nunca Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver Ah, se não posso continuar Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar Se eu tiver duas camisas Se alguém chegar com frio, uma eu darei Mas no amor sou egoísta Eu não quero sentir um sócio jamais querida Consentirei